Fala galerinha, aqui quem fala é o Gael do Rolê, eu estou com meu papaizinho Miguel do Rolê E ele, ele vai entrar em alguns minutos Eu vou, esses vão deixar eu aqui sozinha né Eu vou só ficar aparecendo E ele vai entrar daqui a pouco Opa! Beleza, aqui é o Miguel E... Deixa eu fazer minha intro direito Opa, você não conhece? Meu nome é Miguel, hoje estou aqui para mais um Vídeo, e o vídeo de hoje A gente está com o Gael O Gaelzinho, o meu gatinho Bem fofinho, primeiro deixa eu buscar Minha cadeira games Aqui não tem edição não Aqui não tem corte não Aqui é tudo na raça E bom galera, eu estou aqui Com o meu gatinho né, eu já falei O Gaelzinho E ele vai para lá Porque a gente vai conversar Seriamente, agora eu não vou fazer Vai sim, é bem bonitinha Porque a gente vai conversar Não é assunto para crianças de Gaelzinhos Bom galera, esse tempo aí Que a gente estava Eu não postei vídeo Eu não postei vídeo, sabe por que? Domingo, esse período aí Eu não postei vídeo porque eu estava com uma RINIT bem forte, bem atacada E eu não consegui gravar vídeos para vocês Porque eu estava com uma RINIT bem forte E isso não me ajudou né Essa RINIT estava bem forte, bem atacada E não deu para eu gravar vídeo Porque eu estava com esse período Eu estava doente Todo doente Não queria gravar Eu espirrando Traindo o caco no meu nariz Muito escorrendo Saindo o catau E eu não queria mostrar o doente Outra notícia também Que quem já me segue no Instagram Que está aqui ó Meu Instagram Vai saber por causa disso O Gael está bem O Gael está tranquilo Calma que você Se você não segue eu no Instagram Calma aí Primeiro Baixa o Instagram Se você não baixou Baixa ele Se já está baixado Já me segue aí Porque vai lá Corre Sai desse vídeo Lá Baixa E olha O que aconteceu lá E depois Você volta aqui Eu vou esperar Estou esperando Eu acho que já deu tempo De você já baixar Já fez tudo Ok E o Gael está bem Ele está tranquilo Ele voltou para casa Faz umas duas semanas Duas, três semanas Ele já voltou Ele Ele Não sei o que aconteceu Mas ele já voltou Ele está bem Ele está muito ótimo E para quem estava preocupado Com ele Ele está de volta Ele está bem E hoje estou com a minha roupa Da escola Estou com a minha roupa Da escola Porque eu já voltei Da minha escola Hoje Hoje é praticamente Uma Sexta-feira Porque hoje é quarta E parece sexta Porque quinta E sexta Vai mandar E galera Nesse período Eu vou estar postando Dois vídeos Por dia Por dia Dois vídeos Por dia Aí Se um está demais Dois é bom Um é bom Dois é demais Moleque O primeiro vídeo Vai sair Na parte Da manhã Dez horas da manhã Vai sair O vídeo E o outro vídeo Vai sair Cinco horas da tarde Mais adiantado Do que Oito horas da noite Mas Vai Mas não vai ser Por todo o tempo Vai ser só por Quatro dias Quinta, sexta Sábado e domingo Só vai ser por Essas quatro Dez Neis Neis Dez Ok E galera Eu quero anunciar Que vai ter Série nova Aqui no canal Vai ter o Free Fire Plus Eu vou estar jogando Free Fire Com meus amigos Do colégio Colégio Leia aí Lê vocês mesmo Dá pra ler Peraí 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 Agora dá pra ler Lê aí Quem já pausou o vídeo Quem foi esperto Dá pra ler Eu vou estar gravando Com eles Desse colégio Meus amigos Do quinto Five ano Do quinto ano E Pra quem me conhece É o Diego A Ana A Nicole E o Talvez O Lute O Lute Esses Quatro Cidadões Mentira Esses quatro Meus amigos E mais Eu É Eu Mas Ajuntando Fica O Free Fire Free Fire Pro lança Nova série Vai estrear Sábado É Eu prefiro Eu tenho que saber Se eles vão acordar Se eles vão acordar Com a minha Raciocina A lixona E se eles vão Eu vou divulgar O canal deles Pra vocês Eu acho Eu vou divulgar O canal Cada um Tá aparecendo Cada canal Aqui ó Cada canal Mas é Eu acho Que ninguém Tem um canal Específico Né Eu só tô botando Da Ana Que é esse aqui O primeiro E do Diego Que é o segundo A Nicole É o Lute Eu acho Que não tem canal Eu acho Que tem Mas não posta vídeo Né Eu não posto Igual Eu Ele Ele Ela Né E é essa notícia Pra vocês Espero que vocês Já tenham gostado Do vídeo Eu não vou fazer O sobe poeira Porque Gostar muito O tecnológico E primeiro Eu Eu não vou fazer O sobe poeira Eu vou fazer Uma coisa Bem mais especial Doctor Strange Obrigado Por assistir Esse vídeo Muito obrigado Obrigado Foi isso galera Já deixe seu like Já se inscreve aí Muito obrigado Falou Tchau Tchau